Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula veremos como usar estatística para simulação de monte de carga. Temos aqui um exemplo, a amostra, uma quantidade de 200 elementos retirados de forma avulsa. Supondo que em um certo processo industrial você coletou essa amostra, pode ser de demanda, nível de estoque, tá ok? Mas o mais importante é com relação a como tratar de forma estatística estas informações. Bom pessoal, o primeiro passo nós temos que identificar se tem ou não outliers, que são valores que contaminam a nossa análise. Então vamos aqui primeiramente trabalhar com os indicadores de média, vamos obter aqui a média, o desvio padrão, a variância que é o desvio ao quadrado, o valor máximo e por fim, o valor mínimo. E por fim pessoal, a amplitude, que é o máximo menos o valor mínimo. Bom pessoal, como que você pode identificar se tem ou não tem outliers? Primeira dica com relação a amplitude, uma amplitude muito alta, muito distante, o valor mínimo em relação ao máximo, estão muito distantes, já é um grande indício de que pode haver outliers. Uma outra é a razão do desvio pela média, conhecido como coeficiente de variação. Então, o que eu digo para vocês, se ele for abaixo de 1, podem trabalhar tranquilamente com essas informações. Caso contrário, nós temos que remover alguns valores extremos, ou valor mínimo ou valor máximo. Nesse caso aqui, eu olho para a média. Como nós temos o valor mínimo de 0 e valor máximo de 728, o valor de 10 está mais próximo do valor mínimo. Então, nesse caso, vamos remover o valor extremo, que é o máximo. Vamos aqui deletar o valor de 728. Será que se nós deletarmos, muda alguma coisa? Bom, pessoal, reduziu de 728 amplitude agora para 43. O desvio ficou um pouco abaixo da média, e a variância reduziu. Como aqui deu um coeficiente abaixo de 1, significa que nós já podemos trabalhar com estas informações. Bom, o que nós faremos agora? Bom, pessoal, agora faremos o tratamento estatístico, que é construir o que nós chamamos de distribuição de frequência, que vem lá da estatística descritiva. Está ok? É lá que nós vamos inserir os intervalos máximos e mínimos, para depois trabalharmos com a simulação de Monte Carlo. Então, vamos aqui, pessoal, o primeiro passo é encontrar o tamanho da classe. Bom, como que nós emitemos isso? Pessoal, há duas formas básicas, lembrando que isso é uma aproximação. 1 pela raiz de n, está ok? Igual a raiz de 199. K igual a 144. E uma que eu uso mais, é essa formulinha aqui, pessoal. Vou passar para vocês agora. K igual a 1 mais 3,33 log decimal de n. Está ok? Por que eu uso essa? Porque dá uma menor quantidade de classes. É igual a 1 mais 3,33 vezes log. De 1,99 na base 10. Então, deu 8. Arredondando, teremos ao todo 9 classes, pessoal. Bom, já estão aqui. Feito isso, outra informação é a amplitude, que já foi calculada. A amplitude já foi dada no exercício passado. Se vocês lembram, a nossa amplitude, amplitude, que é o valor máximo, menos o mínimo, agora vale 43. E, por fim, obter os intervalos, que é igual a amplitude, dividido pelo número de classes. Arredondando, vamos variar em 5 em 5. Está ok, pessoal? Bom, como começa em 0, o valor mínimo vai até 43. Então, vamos colocar aqui de 0 a 5. Aqui, será igual a isso aqui. Arrasta. Deixa eu tirar essas casas desse mais aqui. E aqui será igual a isso aqui, mais 5. Feito. Perceba que nós pegamos todos os intervalos, porque o valor final máximo é igual a 43. Ok, pessoal? Muito interessante. Agora, nós vamos calcular a frequência acumulada. Por quê? A frequência simples. Aqui, será igual a essa aqui. A partir da segunda linha é igual à frequência acumulada posterior, menos a frequência acumulada anterior. Entra e arrasta. Agora, o que está seguido? Como contar isso? Lembrando que intervalo fechado. De 0 até 4, porque o 5 não entra. Está ok? Qual é a frequência de valores que ocorreram? De 0 até 4. Vamos usar a função, pessoal. Conte C. Igual. Conte ponto C. Ok? Pegaremos nossos valores aqui. Todo mundo da F4. Perfeito. Ponto e vírgula. Aspas. Eu quero o valor menor do que 5. Fecha as aspas. Fecha parênteses. E Enter. Ok. Então, apareceu aqui 96. Deixa eu tirar as casas e mais. Vamos arrastar aqui, pessoal. Com outra V, né? Agora aqui vamos mudar para 10. para 15. Para 20. Para 25. Para 30. Sempre pegar o valor aqui. O valor máximo aqui. 35. Por fim, 40 e 45. Então, aqui nós temos a nossa distribuição de frequência. Bom. Feito isso, pessoal. Podemos aqui, ó. Calcular o nosso histograma. Seleciono essa parte aqui. Ok? Lembrando que a som aqui, ó. Será igual a nossa amostra, 199. Ok? Calculando o histograma. Seleciono o valor máximo da minha frequência simples. Vamos inserir um gráfico aqui. Prontinho. Aqui está o nosso gráfico. O nosso histograma. Ok? Percebam que há uma maior probabilidade de ocorrência de valores de 0 a 5. De 0 a 4. De 5 a 10, menor. De 10 a 15, bem melhor. E assim por diante. Mudando o gráfico para um gráfico de dispersão, pessoal. Percebem que os dados, possivelmente, seguem uma distribuição exponencial. Conforme eu comentei com vocês, é uma distribuição muito utilizada para modelar sistemas de filas. Ok? Já fiz uma aula virtual mostrando como verificar se a distribuição exponencial adere ou não a estes dados observados. O que é conhecido como teste de aderência. O que significa frequência relativa simples e frequência relativa acumulada, pessoal? É igual a simples dividido pelo todo. Prava. Para que nós tenhamos aqui os dados em percentagem. Ok? E acumulada a soma, tá? Perfeito. Aqui está as frequências relativas. Bom, se eu quero calcular a média dos dados, como que eu faço? Igual O ponto médio. Esse cara aqui, mais. Como o 5 não entra, vai ser esse valor aqui, menos 1, dividido por 2. Tem um ponto médio aqui. É igual a somar produto desta frequência multiplicado pelo ponto médio, dividido pela amostra. Então, 6,82, que foi o valor obtido aqui, pessoal. O mesmo valor com a mesma quantidade de casas decimais. Ok? É uma forma de você aproximar a média. Ok, turma? Bom, essa foi a nossa aula de como tratar, de forma estatística, alguns dados coletados no sistema empresarial. A próxima aula eu vou mostrar como trabalhar com teste de aderência no Excel. Pessoal, um abraço a todos.